Fala galera, fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos jogar My Childe Lebensborn, que é o... Em português é meu filho Lebensborn. E o TED já gravou, uns youtubers também já gravaram, mas eu não vi. Só vi a série do TED, mas... Jogo baseado em histórias verídicas. Novo jogo, opções. A Guerra Mundial assola a Europa, a Noruega é ocupada pela Alemanha. A Segunda Guerra Mundial acaba, a Noruega é libertada, a nação celebra. É, 1945. Após cinco anos de ocupação, os requisitos da ocupação podem ser apagados. Três anos mais tarde, você adota uma criança, né? Em 1948, sim. Muito obrigado por cuidar do Klaus. Ele não pode ficar aqui. E... Muito obrigado por cuidar da Kari, ela não pode ficar aqui. Vamos escolher o Klaus, porque todo mundo escolhe o Klaus. Até porque o Klaus é melhor. Em 1951, sim. É... Caramba, o Klaus... Carrega 97% e é um Band-Aid no meio de um coração. 97%, peraí. Eu acho que vai demorar um pouquinho, Klaus. Tá, não demoro não. Opa, Klaus. Cheguei. Ei, você se divertiu com a Lívia? Quem é? Ah, a Lívia é aquela personagem lá que... Não vou dar spoiler pra vocês. Eu também já tomei muito spoiler nesse jogo, porque eu vi pela série... E pra zerar esse jogo, eu acho que eu vou demorar também o mesmo tempo que o Ted tá jogando. Mas... Como o meu canal não é pra... Não consigo zerar... Eu não consigo gravar bastante os jogos de celular, porque... Dá um pouquinho de trabalho e... Tem poucos jogos que dá pra gravar sem aparecer anúncio. Qual esse? Tá, agora vamos começar logo a jogar. Sim, nós divertimos tanto. A Lívia é a minha melhor amiga, diz o Klaus. Nós encontramos esse toco da árvore com ar sinistro. Muito legal na floresta. Parecia que podia ter um tesouro lá, tesouro de verdade. Mas depois começou a chover. Mas nós guardamos nosso tesouro mesmo assim. Ouvindo paciamente... Vocês foram muito corajosos, mas está ficando tarde. Deixa eu colocar isso aqui. Acho que já é um pouco tarde. O sábado já quase desapareceu. Ah, mas está cedo, não é nem de madrugada. Unidade de tempo, sim. Mas, mas... Você tem que ver isso. Olha, Lívia me deu um presente para o meu aniversário amanhã. É verdade, é aniversário dele. Na verdade, eu não sei. É amanhã. Posso abrir agora? Posso ser muito rápido. O quê? Não, espera ter seu aniversário. Acho que o Lívia gostaria... Ah, por que não? Claro que pode. Vamos ser bem diferentes de outros youtubers. Vamos deixar ele fazer tudo. Ah, sério? Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos deixar ele ser animado, galera. Uau! Olha, é uma bola. Uma bola só para mim. Caramba. Estou ansioso para brincar com ela amanhã. Sim. Nova carta. Você recebeu uma carta. Toque no envelope para abrir. Deixa eu tocar. Auxílio de bairro. Um gato foi avistado comendo flores dos canteiros. Sentimos que o dono do gato o mantém em casa de agora e em diante. Ah, não tem... Tá, floresta. Não consigo ter escrito, mas tá muito pequeno. Na verdade, não é para ler, porque é o tamanho da sua letra. Mas tá, já foi aqui para... Olha, outra carta. O que é isso? Ah, só coisa de adulto, Zeca. É verdade. Uau! Você não está indo para o estúdio, está... É tão chato quando você vai para lá e você prometeu um banho. Vamos dar banho do Klaus. Ele tem que ser mimado. É a nossa meta aqui. Eu vou trazer um segundo episódio, galera, talvez. Se eu conseguir. Não garanto para vocês nada. Espera aí. Bo, 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 bolhas. Sim, Klaus. Então, está quase na hora de jantar. Sim, comer. A comida está na cozinha. Klaus pode comer tanto quanto quiser durante uma unidade de tempo. Tá bom. Então, você vai comer, Klaus. Espera aí. Vamos lá para a cozinha. Tá, Klaus. Você olha no espelho. Do espelho. Caramba. Tá. Agora ele vai comer, né? Vamos aqui. Galera, vou dar um spoiler para vocês. O esconderijo dele é aquele ali. Naquela mesa. Vamos dar isso aqui para ele. Não. Você quer, Klaus? Nossa, gastei todo o negócio aqui. Posso comer mais, por favor? Claro, Klaus. Ou seja, é muito tarde agora. Tá bom. Ele tem que dormir agora. Dorme, Klaus. Dorme. Como é que coloca a brilhante? Ó, quero dormir bem mais rápido. Assim amanhã chega mais depressa, tá? Você não é um adulto. Estou tão entusiasmado. Caramba, Klaus. Você não tem nem uns 11 anos, nem 10. O livro ganhou três presentes no aniversário. Quantos presentes eu vou ganhar? Espero que você ganhe algumas. Três presentes? Parece que a livro gosta de exagerar. Tem que ser agradecido pelas coisas que temos. Vamos ganhar presentes bons, também. Não se preocupe. É. Estou... Estou tão ansioso. Que tal vocês só se preocuparem e se divertirem, hein? Vamos se divertir muito, prometo. Seja como for, agora é a hora de dormir, Klaus. Sim, agora é a hora de dormir. Galera, como não for outro dia da manhã, a gente já... A gente volta. A gente volta não, é... Tá, ele tá dormindo. E... Tá.